Salve, salve aí galera ligado no canal, prazer, Lucas na área e hoje galera a gente vai de plataforma do iFood entregador galera, é isso aí. Hoje eu tô aqui com a resposta do Escolhemos Viver e a resposta dele é muito importante, porque vai ajudar outros entregadores a entender como que funciona o suporte do iFood, beleza? Mas antes de começar esse vídeo pessoal, vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Eu vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega, com esses links a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastra e comece a trabalhar essa semana ainda, beleza? Galera, é o seguinte, anteriormente eu tinha colocado aqui um vídeo pro Escolhemos Viver, inclusive eu quero até agradecer ele pelo feedback, o retorno que ele deu aí, ok? De como acionar o suporte lá pra saber como que estava a conta dele, tá? Então tá tudo aqui, ó, estava na fila de espera há pouco mais de um mês com todos esses dados aprovados. Todos os dias entrava e estava lá, liberado para entregas, porém ele ficou do mesmo jeito do vídeo. Já limpei o caixa, limpei os dados, excluí e não resolveu nada. Observação, meu cadastro é mudar o carro, alguém tem ideia do que pode ser? E eu coloquei aí o vídeo com a solução. Ele aplicou a solução, ok? Entrou em contato com o suporte e aí ele teve um retorno. Aqui, ó, hoje tá às 11 horas? Não, foi ontem, ele me mandou essa resposta ontem. Lucas, obtive resposta do iFood. Olá, José Miltson. Me chamo Maria, boa noite. Sua conta está aguardando liberação de praça, por isso você não consegue acessar nem realizar a exclusão. Não é possível nessa etapa, necessário aguardar. Ou seja, galera, corre lá, quem precisa falar com o suporte do iFood, é isso aí que eu estou falando. Eu dei a dica para ele, ele aplicou, teve uma resposta, agora é só ele aguardar. Você quer ter uma resposta também, lá do suporte do iFood? Eu deixei aí na descrição, galera, suporte das plataformas. Entra lá em suporte das plataformas e entre em contato com o suporte que eu deixei lá separado para você do iFood, beleza? Para você também ter uma resposta que nem o Escolhemos Viver teve, beleza? Cara, eu quero agradecer você aí pelo feedback, isso daí vai ajudar a outros entregadores também. E o pessoalzinho que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários, que o seu comentário pode se transformar num vídeo aqui para o canal, beleza? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!